E aí Puta que fariu Olha lá O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele pulou no avião O que é isso? Vocês morreram? Nada Não Eu tava lá tomando champanhe e eu pulando no avião Eu só ouvi o barulho Não, na minha visão eu consegui ver eu andava pulando já Então eu salvaço Eu salvaço